Meu nome é Geraldo Florencio, sou aluno da SPEC, já estou aqui há cinco meses. Antes de vir pra cá, eu já tocava em casa de forma, digamos, robista, sem pouco, com nenhum conhecimento teórico. Sempre aprendi algo aqui e ali com alguns amigos e tal. Resolvi ter aulas e posso dizer que progredi bastante nesses cinco meses. Tenho aprendido técnicas que antes eu não tinha mínima ideia de como fazer. E, bem, eu estou mais confiante e me sinto bastante feliz.